E aí meus queridos, aqui quem fala é Gêmeo e estou trazendo mais um gameplay de Ark Survival Evolved Galera, como vocês gostaram do Velocirápido, resolvi trazer a parte 2, mano Mas ainda não choquei os ovinhos, eu estou pensando o que vou fazer com os ovinhos Se eu vou chocar, se eu vou comer eles, hum, daria um bom, uma bom omelete, hein Mas hoje eu quero fazer uma coisa mais radical, eu quero sequestrar um bicho, um bicho maior Ou um bicho mais forte, mas pra isso eu tenho que procurar um, o que que é aquilo ali? Ih, rapaz, olha lá Caraca, aquilo é um Godzilla? Bebê Godzilla, baby, mano Eita, pega, corre, 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 perto do Godzilla, baby, é problema Mano, será que eu consigo sequestrar ele? Ih, ho, conseguindo dar bala nele, mano, eu acho que vou sequestrar ele, mano E seus pais deles vêm atrás de mim? Eita, pega Caraca, mano Desveio por muito pouco, velho Pobrinho, mano, pobre, mano Eu vou conseguir acalmar ele, galera Eu vou conseguir acalmar ele aqui, já volto com vocês e vou levar ele comigo, mano Carrega ele comigo, velho Vou sequestrar o Godzilla, baby, caraca Vamos lá, galera Eu vou sequestrar ele Ih, teve ele atrás de mim Agora, bora tentar fazer amizade com ele Caraca, ele tá dentro da água ali Eita, rapaz, o bicho é doidão, galera Calma, rapaz, vem cá, vem cá Eu quero que vocês querem ser um amigo Eu vou sequestrar ele Os pais deles vão ficar loucos, velho Vem cá, velho Ele não quer vir, não Ele acabou com tudo ali Caraca, cadê ele? Essa água escura dá pra mim direito Caraca, velho Vem comigo, Godzilla Vem Eu prometo que não tô te sequestrando Vem comigo, vem comigo Caraca, ai, ai Nossa, mano Cadê ele? Ah, mano, eu fui muito bobão, velho Acredito que eu fiz isso Ai Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe Cadê ele? Eu tô ouvindo ele fazendo um lanchinho Cadê ele? Caraca Ó Tem uns rastros dele por aqui Mano, não tô conseguindo ver ele, galera Nossa, velho Como é que você vai extrair ele desse jeito? Não consigo ouvir mais barulho dele Venha cá, velho Caraca, eu não tô conseguindo sequestrar ele não, mano Ele é doidão Venha comigo Venha comigo Venha comigo Venha comigo Ah, mano, tá difícil sequestrar ele Será que se eu caçar em crime ele me ajudar? Ai Caraca, velho Opa Olha ele vindo aí, galera Acho que ele tá achando que a gente é amigo dele, mano Nossa, velho Nossa, velho Que a gente tá sequestrando ele Eita Será que ele vai atrás? Ele vai atrás, ó Eita, o bicho é doidão, mano Ele é doidão, ele é doidão Tá quebrando tudo, velho Vem, vem, vem Vamos pegar ele, vamos pegar ele Nossa, ele tá me dando água toda de sangue, velho Caraca Mano, eu tô que sair daqui com ele antes que o papai e a mamãe dele chegue Se chegar o papai e a mamãe dele é brinquedo, não Cadê ele? Ai, é muito difícil sequestrar um bicho, mano É muito burro Vem comigo, seu bobão Cadê ele? Subi aqui no lugar alto pra me ver Olha ele aqui Venha Venha Tá vindo Ah, mano Por que que ele tá vindo aí? Ele tá tentado Pronto, vem agora Ué, por que ele não quer que eu sequestro ele, mano? Tá muito difícil Galera, acho que agora eu consegui, galera Aqui ele tá calmo agora Ó Venha Ai, não Caraca, mano Ele é muito doidão Olha isso, velho Como é que eu sequestro ele desse jeito? Venha Venha Venha, vora Matar logo o bicho que eu ir pela frente pra ele Vamos matar Ele chega Isso Pronto Venha Será que eu consegui sequestrar ele, mano? Caraca Mas quando a mamãe dele vinha atrás de mim Eu tô muito ferrado, velho Tô muito ferrado Venha 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 Eita Rapaz Agora eu quero que ele me ajude Eita Os tracks Tá doido Nossa Agora eu quero que ele me ajude Caraca Ele é muito forte Eita! Uh! Caraca! Mano! Esqueceu! Caraca! Mano! Caraca! Mano! Caraca! Caraca! Eu fui sequestrar e ele virou meu amigo! Caraca! Eu tomando esse trike! Maluco! Caraca! Eita! Que que é isso que chegou aqui? Outro trike! Galera! Já passou-se muito tempo e eu consegui trazer ele pra isso aqui ó! É... Esses lugares aqui! Tem lugares rochosos aqui que a mamãe dele nunca vai achar ele! Então consegui sequestrar ele! Uma tartaruga aqui! Vamos ter que caçar comida pra aquele filho da mãe né? Porque infelizmente... Eu tenho que cuidar dele agora! Uh! Deixa eu vir aqui! Vai! Sobe! Olha ele aqui! Tá vendo aí? Sequestrei ele! Agora eu quero aí! Fique na sua aí vô! Não se mexa não! Que se você se mexeu vai dar pra mim pra você! Uh! Não consegui sequestrar o bebezila mano! Não acredito nisso não velho! Agora vamos ter que caçar comida pra ele né? Então vamos aqui! Siga com a gente aqui que vamos caçar comida! Tchau! Vai! C Jong-1 2 2 Minha 2 seit 2 3 1 Não ticka asorares em eu não sei né segundo episódio dessa série o primeiro foi roubando ovos de indo rápido a hora a gente já tá meia sequestrou um bebê zila e aqui ó vamos pegar isso para aqui caraca mano deu bote aqui filho da mãe não posso esquecer o lugar que eu deixei ele velho e não toma aqui ó que dá uma valentona rapaz foi é o que também que você quer fora que é rápido o pai é o que para ali mano corre não corre não é tempo para você escorrer não que vocês aproveitam é ali que ele tá um caça mais um pouquinho aqui eu acho que já tá quase bom já de comida para ele gente que vocês acham caraca cai certo e esse mundo tá muito malvado e sequestrando animais roubando ovos o carcaço aqui já vamos aproveitar ela ela tá vendo aqui onde tem entrada aqui ele tá aqui ó vamos ver se eu sou de novo é que tá ficado aqui agora que é só puro no mesmo bom ai consegui olha a boca cama não quem tá curioso e costa gosma na nossa cara a gente fica cego mano vou deixar um cuspir na minha cara vocês verem ver se eu acho que eles aqui eles caçam banda então você vai ter mais deles por aqui vai ficar um aqui gigante ai eu desci acho que voa cadê você tem outro daquele eu chamo ele de que que eles fazem oxi pera aí e deixe-me cuspir na cara ó 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 eu não tenho um negócio mim ah sim vindo ali algo o pescoço de um grande ano ali vamos pegar o pescoço Pescoçudo aqui. Aqui acertou para ele acertar a gente. Corre não, pescoçudão. Caraca, mano. Morre, né? Pega ele, pega ele. Morreu. Estava muito arregaçado. Fui correr aí. Morreu de hemorragia. Morreu de hemorragia e deu ruim para ele. Então, galera. Está vendo esse lugar aqui? Tem água para ele. Porque não queremos que o bichinho morra também, né? Eu não sei nem porque eu sequestrei ele. Mas não vou pensar em alguma coisa que eu vou fazer. Então. Tem comida. Água para ele. Tudo certinho aqui. Para ele viver em paz. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Arrebenta tudo no like. E se inscreve no canal. Até a próxima. É nóis. E fui. E aí